É, o Thiago Maia, ele tem uma característica interessante aí, que ele é um cara que ele é muito rubro-negro, né? Queria jogar no Flamengo, pediu para jogar no Flamengo, quis, fez força para vir para o Flamengo, quando estava no futebol francês. Eu acho ele um bom jogador, acho que o Flamengo tem que ter mais jogadores que façam com aquele papel, até para ter disputa com oposição, não pode ter só um. Ele vai ter fases boas, fases boas, não é espetacular, não é o melhor da posição no mundo, mas ele é um bom jogador. Eu acho que ele é melhor do que o Coelhar, acho que ele é melhor do que o Pires da Mota, acho que ele tem bons recursos, se adapta em outras funções. Vide jogar como quase um lateral esquerdo, barra terceiro, zagueiro pela esquerda com o Vitor Pereira, fazendo bem o papel. Isso é legal, o cara que se dispõe a fazer uma outra função quando o técnico necessita, isso tudo é importante. Já traz até, de repente, uma cultura do futebol europeu onde ele atuou.